Música É verdade, acabou há instantes aí a partida, o jogo treino entre o Lajadense e o Inter-B, técnico Berperera, um 0x0. Mas como é que dá para avaliar essa partida, um jogo que estava muito quente realmente para os jogadores dentro das quatro linhas. Como é que você faz uma avaliação desse jogo, na verdade um amistoso, aonde você pode aproveitar várias peças, inclusive da base, né? Ah, na verdade a ideia é sempre movimentar o nosso jogador, dar um pouquinho de ritmo para eles, porque às vezes o treinamento é um ritmo abaixo, claro que se treina muito físico, mas questão de jogo aí o pessoal, eu acho que foi bem. Temos ótimos jogadores, jogadores que precisam de ritmo para quando a gente precisar deles aí, eles irem bem. Essa experiência de colocar esses jogadores da base aí, tiveram vários jogadores que puderam rodar no segundo tempo na equipe do Lajadense, são jogadores que para um futuro próximo podem estar ajudando o clube também? É, por isso que existe a base no Lajadense, a base ela é feita para nossos jogadores estarem sempre jogando, então eu acho que entrando aos pouquinhos, que nem o Fernando sempre entra bem, agora estou trazendo o Benhur, já tivemos o menino Dudu, quer dizer, o próprio Guilherme, o Forqueta, ele está sempre participando aí, quando a gente precisar nós vamos buscar na base, tu vê que o Thiago, o Tomás já estão aí há mais tempo, o Tomás hoje fez uma grande partida, isso é importante. Jogadores que começaram a partida aí, como por exemplo o ataque com o Robert e Gia Silva, agradaram, de repente são opções para o jogo de domingo? Na verdade nós agora, eles descansam, esse pessoal descansa amanhã na sexta-feira, a gente monta aí um time, vamos dar uma olhada, ver, importante o Adriano, a volta do Adriano, tu vê que chega bem na área, então a gente quer que esses jogadores tenham um ritmo sempre mais próximo do jogo, que é importante. Para domingo a expectativa? Ah, melhor possível, né, a gente sabe que o Juventude é forte, o Juventude ontem classificou e bem na Copa do Brasil, mas nós temos que ter força, nós temos aí seis jogos para jogar nesse gauchão, quatro em casa, quer dizer, a nossa classificação passa por esses jogos em casa. Tá certo, lembrando então o telespectador que o próximo jogo oficial aí do Lajadense é no domingo aqui no estádio Alvesu, às seis e meia, contra o Juventude, importante o apoio do torcedor aqui na arena. Com a imagem de Felipe Stefani e Marcos Stout para o Jornal da Univates. Com a imagem de Felipe Stefani e Marcos Stout para o Jornal da Univates.